Olha o sonho, sonhei com um corvo preto em meu travesseiro na cama. É um demônio ou uma pessoa muito ruim. Corvo, não tem outra. Ou gente ruim ou demônio. Tá mais pra demônio do que... Eu tirava ele e colocava pra fora pela janela. E ele me atacava. Olha aí, é demônio. Depois disso, na janela, tinha um pássaro verde, Esperança. E pousava em minha mão na janela. Então tem uma parte boa e uma parte ruim do sonho. A parte ruim, esse corvo preto é um demônio. Geralmente é demônio ou pessoa. O pássaro verde também. O pássaro verde é um anjo ou uma pessoa boa, ou uma situação boa. Mas tem algum detalhe? Nesses detalhes aí, nós percebemos que esse corvo preto aí é um espírito invocado. É uma macumba que fizeram pra você. Ele estava no travesseiro... A cama é de solteiro ou a cama de casal? O travesseiro está ligado à sua tranquilidade. Tranquilidade. Então estava tirando sua paz. Aí você tangeu esse pássaro preto. Então essa parte é boa. Mas ele ataca você e você mete lá a porrada. Saia daqui, seu corvo preto maldito. Tome! Sai! Pá! Pá! Na Bíblia, em todo canto, o corvo está ligado à malpressagem e a demônios. Gente ruim. Foi o corvo que comeu o olho daquele mau ladrão, né? Que estava do lado esquerdo de Jesus, né? Eles comiam o olho. Conhecido como pássaro comedor de olho. Eles arrancavam os olhos. Aí você jogava pela janela. Muito bom essa parte. Aí vinha um pássaro verde. Green. Epa! Esse cara... Você vai falar em greve mesmo, ó. Mas tudo história, Amarela Meirão. Green é verde, tá? Olha! Esse cara é sabido demais. Olha! E aí, ó. Veio um pássaro verde e pousou na sua mão. Esse pássaro verde é um anjo ou uma pessoa muito boa. Tá? É que remete à esperança. Tem mais algum detalhe desse sonho? Tem? Hã? Cadê? Cadê o do pássaro? Cadê o pássaro? Epa! Aqui passou muitos, né? Corvo preto é demônio ou gente ruim. Tá mais pra demônio. É 70% ser demônio. É. Mira, habla espanhol. Olha! Maria Leal Meirão sabe falar espanhol. Mira eu. Habla espanhol. Vim, Maria! Essa mulher sabe falar mesmo, ó. Olha, olha. O pássaro verde está ligado à esperança, à anjo, à pessoa muito boa. É, gente da família. Mas no caso aí é um anjo. É. O pássaro verde é um anjo, vai. Tá? Tudo pela janela. Né? Então, graças a Deus que você expulsou esse corpo. Esse corpo está com cara de demônio contratado. Ele é agressivo. Vê que quando você for, você foi tirar ele, ele... Ah! Ah! Sai daqui! Pá! Pá! Corvo safado! É um demônio. Bicho sem vergonha. Sai, satanai! Olha! É. É um satanai mesmo. É um demônio. É. Esse corvo aí, o corvo, né? É. O corvo... É. Corvo, na Bíblia, em todo canto, é demônio. Ou gente muito ruim. Mas, para ser demônio, está para mais de 75% dos sonhos com corvo é demônio. Enviado. Beija-flor é o animal do amor. Não existe sonho com beija-flor ruim. E, até agora, nunca existiu, possa ser que exista, um sonho com corvo bom. Olha! É. O beija-flor é o anjo do amor. E é? Pode ser anjo, pode ser pessoa. Se um dia, um dia invadir, um beija-flor invadir. A porta da sua casa te dá um beijo e partir. Foi eu que mandei esse beijo, só para calar meu desejo. Faz tempo que não te vejo, ai, que saudade de você. Olha! Eu sou um canteiro mesmo, esse cara é cantor mesmo. É porque eu tenho uma veia artística. E é? Aí, quando eu espremo, aí sai. Ah! Então, beija-flor está ligado ao amor. Não existe sonho com beija-flor ruim, a não ser que ele esteja morto. Muerto? É, muerto. Aí, beija-flor morrendo, é ruim. Beija-flor morrendo, é ruim. É o pássaro do love. Do love? É. Você já viu alguém sendo atacado pelo beija-flor? Não. Beija-flor é só amor, só love. Só love, só love. Só love, só love. Só love, só love. Só love, só love. Só love. É. Agora, o corvo não. Não, o corvo é, geralmente é demônio. Né? É. É uma veia, é? Ou veia boa? É. É uma veia artística que eu tenho. Quando eu espremo, aí sai. Epa! Então, assim, graças a Deus que esse sonho tem uma parte boa e uma parte ruim, que é o corvo que estava tirando tua paciência. É. Tirando tua papá. Tirando o quê, rapaz? Papá. Tirando tua paciência, que o travesseiro está ligado a papá. O quê, rapaz? Paciência. Mas aí você foi, tirou ele ali. Ah! Aquilo é safado. É safado. Ah! Ah! É chato. O bicho é chato da moléstia. É. É. Era um demônio. Você expulsou esse demônio, graças a Deus. Aí, de repente, um pássaro verde. Brrrr! 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 Se tiver mais algum detalhe, eu não sei, eu não sei quem foi que perguntou, mas se tiver mais algum detalhe sobre pássaro, me está aqui para falar para você. Opa! Esse cara hoje está poligrota, velho. Me desculpa aí, tá? Me desculpa aí. O importante é amar. Opa!